Estava tudo certo para a realização ontem da licitação da nova empresa de transporte público aqui em Teoflotone. Entre aspas, o processo ia acontecer normalmente porque a prefeitura afirmava não ter sido notificada de uma liminar expedida pela justiça por força de uma ação civil que determinou a suspensão do processo licitatório na data de ontem. Isso porque, de acordo com o advogado que propôs esta ação, o município estaria determinando que a empresa vencedora do processo tivesse que investir de um real a um milhão de reais no prédio da rodoviária, que não pertence ao patrimônio público e sim a particulares, motivo pelo qual o juiz entendeu que deveria conceder a liminar para suspender o processo licitatório e exigir explicações do município. O secretário de Planejamento, Tarsilei Mariniello de Brito, no momento em que já estava preparando para a licitação, e traz agora as informações desta situação e da posição da prefeitura em relação ao que aconteceu. Eu converso agora com Tarsilei Mariniello de Brito. Tarsilei, o que aconteceu hoje que essa licitação foi interrompida, esse pregão? Bom dia. Então, a gente, no meio do certame, nos deparamos com a visita do oficial de justiça, que entregou aqui uma intimação de um eliminado juízo que está flotando pedindo para suspender o certame, alegando alguns questionamentos, alguns pedidos de esclarecimento, e mais ainda, que o município estaria obrigando a empresa vencedora do certame a aportar um recurso público numa entidade privada. E a gente vai esclarecer esse ponto aí, porque lá no edital não fala, não obriga em nenhum momento que a empresa ganhadora aporte recurso público numa entidade privada. Só se isso for através de um projeto, e esse projeto tem que ser autorizado pela prefeitura. E nada impede também da prefeitura, num futuro próximo aí, adquirir aquele imóvel lá do, onde a rodoviária é interestadual, através de permuta em outros imóveis que a gente tem, para que aquele imóvel ali fique público e permita fazer investimento público. O que tem que deixar claro aqui, é que nossa tentativa é de ter um terminal mais, mais confortável, com mais condições e dignidade para os munícipes de Telflatone. Aquela temperatura, o clima mudou ao longo dos anos, Telflatone não é mais aquela cidade que só chove uma vez por ano, durante todo ano chove, e não é admissível que nossos munícipes, que pagam um valor considerável da passagem, continuem ficando na chuva, no sol. Então essa foi a nossa tentativa, de trazer mais conforto para a população. O nosso jurídico vai responder esses esclarecimentos para o juiz, e em breve nós vamos estar remarcando essa licitação. Inclusive a licitação foi até mantida, que a gente não tinha sido intimado oficialmente, durante esse final de semana. Nós ficamos sabendo hoje de manhã, por meio de redes sociais, mas quando não tinha nada formal protocolado na prefeitura, nós optamos por manter o certame. Porque essa é só a primeira sessão, o acolhimento dos envelopes, e aí a gente pode, a prefeitura tem o poder de interromper em qualquer momento, qualquer processo citatório. Ainda mais se for a pedido de um juízo. Então, como consta em ata, que está ali publicizada, nenhuma empresa apareceu para ofertar nenhum envelope, a gente acredita que pode ser por meio, por causa, né, de ter circulado nas redes sociais aí essa ação civil pública, pode ser por causa do momento que a gente está vivendo também, do Covid-19. Então a gente não consegue alegar agora qual o motivo da não participação, hoje aqui, de ter dado deserto a licitação. Estava aqui e participou, ele fez questão de constar em ata, que participou como cidadão, ele e mais duas pessoas de sua equipe, para poder acompanhar o certame. Tendo em vista que ele é parte interessada, que ele detém a atual concessão pública do momento em Teoflotone. Foi considerada uma licitação deserta, porque nenhum dos participantes manifestou a propositura do envelope. Se até o vencimento do contrato não conseguir ter sucesso, ter êxito no processo citatório, aí a gente tem que prorrogar por mais um ano, seis meses, o tempo que for preciso, né, que é um serviço essencial, até que a gente consiga ter êxito no processo citatório.